Fala minha pessoal, minha galera aí, estamos de volta pro Outlast 1 da DLC do episódio 2, tá bom? E voltamos aqui, não sei porquê, então vamos seguir direto pra não... Não tem muita... Estamos voando direto aqui pra... Pra não ser isso é massa, não é isso? Vamos morrer, 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 morrer! Não vou morrer não. E rapaz, voltamos perto aqui, ai ó, tinha salvado de lá atrás. Tranque, é um deles, não porra, louco irmão, tá bom. Vamos pegar o que a gente não pegou lá, documento né, ou não, não tem nenhum. Ah, e quando eu tinha saído do... Eu tinha saído, né, do episódio anterior, eu tinha achado isso aqui antes de sair do jogo. Off, em off, né, tinha achado essa parada aqui antes, a gente não tinha achado. Então vamos prosseguir aqui. Não sei se estou no bom caminho aqui, mas... Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos lá. Voltamos onde estávamos. Se não tiver cem farpas no meu pé, tô maluco. Tô maluco. Tô maluco. Tô maluco. Tô maluco. Tô maluco e tudo. Ai caramba, sei, oètres. Olha aqui que eu te váis, ó, esse262. maluco, faz isso não, porra. Sinada Sinadinha ao custo do Sinadar não peça para ver o meu corpo lisa quando eu morrer quando se concluírem as ações judiciais que te deixaram bisbilhotar a filmagem do exército de advogados e matadores de aluguel da Burkhov não os peça para ver o meu corpo somente me enterrem ou me creme faça com que meus filhos se lembrem de mim inteiro aquele homem está comendo carne humana quando ele olha para mim eu vejo ódio um pouco de desejo mas mas mais que tudo eu vejo fome por favor não peça para ver o meu corpo tá bom uma ova tá bom não tá bom não não tá bom não pega não tá bom não tá muito ruim vim cá outra batendo forte padre martin cada oceão foi coitado a pintura bora meu garoto pode ser um garoto bisou gemas estou indo Cooper só preciso trancar pronto 않고 e tá bom tá bom tem agora tá vai é Muito bom tá bom tá bom foi lembrado tá bom tenho um beijão oh cara e hoje jogou acessado tá braço que é fantえ que é essa porra eu ouvi você viu aham cadê a chave dessa por aqui agora outra chave eu vou te dar uma não sei irmão, não sei cadê a chave não a carreira que sabe por aí pronto vem pra que eu refaz como é que eu vou fazer agora crematório como é que eu vou fazer aqui pessoal e aí se esconder vai tomar não tô gostando não tô gostando disso não tô gostando disso não caramba cadê essa desgraça agora desgraça maldito seja não desejarei não desejarei não desejarei maldito cafeteria cafeteria pular aqui que nem um macaco pra ver se funciona essa porra que vai passar dentro da fase se não tá ligado aqui pessoal não sei mais o que fazer não é você escolhe pra ver o que tem aqui bolufas oh eu sou Felipe Neto é do hembraico? é do hembraico vem do grega vem do hembraico oh carai isso aqui é xinguo galera tá difícil viu por aí tá cada vez mais difícil ver os detalhes viu ah olha pra cima Tem que olhar para cima essa porra, tá bom, tá bom. Totalmente, totalmente porra, morfético porra, tá agindo bem caralho, porra esse caralho. E a testosterona porra, gente, testosterona porra, porra. Caralho irmão, caralho irmão, coima né, perto de mim porra, sali perto de mim. Não vejo mais nada, mas como é que se fosse, cara? Caralho, 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 caralho. Venha meu caralho, venha meu filho, venha meu filho, idiota, venha em peça de mim. Não vou deixar de palhaçar, velho. Vamos lá, mano, vamos lá, 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 vamos lá. Como é que é, carne, 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 quero carne, proteína. Cobarde. Cobarde, você é um cobarde. Meu Deus é real. Deus é real. Deus da Bíblia existe. Real, ele é real, ele existe. Tá bom, tem que ficar, tem que ficar a garota aqui. Apesar do saber onde ir, tá foda. É, arromba a porta. Molecão. Pode respirar, eu sou, sou dementezinho da desgraça. Desculpa, desculpa. Desculpinha, desculpinha tá? Cadê essa porra. Me dá, me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Não é possível, tem que estar na luz Ô caralho, caralho Não recargue agora não, se desgraçado Abre, abre, abre Caralho Ih Tô fazendo roda roda cirandinha, mano Ai caralho Vai me pegar, vai me pegar, eu sabia Eu sabia Você é lixo Você é lixo Você é lixo Cala a boca Tu vai com o saco não, porra Vai com o saco não te fazer assim, mas não Porra Isso é morfético, morfético, lixo Caramba Quanto, pegou Ai, fecha, porra Empurra meu filho Ai, ai, ai Esconde, esconde Ai, ó Quebra, quebra, quebra Morfético, inútil Messiu Não abre, não abre isso aqui não Não abre aqui não Que eu não sou Que eu não sou Que eu não sou Eu sou o que você acha que você é Eu não sou quem você acha que eu sou Tá bom Vou presumir que você saiu, tá Pra essa demora aí Tá bom então Saiu já Caramba Entrei no mesmo lugar, mano Onde tá essa desgraça Pra não chamar de outra coisa Onde tá a missão Sabia, velho Meu amigo Eu ia ficar uma hora aqui Eu ia ficar uma hora nessa porta procurando, velho Eu ia ficar uma hora Qual é, mano? Eu ia ficar uma hora Eu ia ficar uma hora Eu ia ficar uma hora Eles tá precisando São momentos, vão momentos, vão momentos, vão momentos, vão momentos, vão momentos, vai agora momentos Vem, tu Desgraçado Me dá essa porra aí Tô vazando Sai daqui você também Acho que tem que Vamos, 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 vamos checar aqui se tem algo aqui preste Sai do meio, leque O que é o cegão? Deve nem ter Ficar, ficar chamando o cegão, né Os caras fez ele ficar outra nele Não é gentil, não é bom, não é legal fazer isso Os alaixos, não Os alaixos, não Não é legal, não, mano Pega Cara, faz raio-x Raio-x, parece Como é que havia de dentro Não só, né Olha, eu também tive o que tem de dentro Do cara Caso, nota Todo material que presente é transcrito de acordo com o formulário 483 Com revisão forense Em benefício a ação judicial em endendamento 120 mil 1 milhão e 200 mil 715 mil Autor Eitan Notas Este é um pedido de consulta legal específica para ação judicial em endamento de Melissa Show Contra a psiquiatria maleficiente Morkov Incorporate Em Estados Unidos da América Arquivada originalmente em 2010 No momento da demissão de senhorita Shaw Os efeitos psicosomáticos do motor morfogênico em membros da equipe de pacientes de sexo feminino Já haviam sido estabelecidos Mais de 7 funcionárias e pacientes mulheres já haviam desenvolvido a vida psicológica em questões de semanas Posteriormente Posteriormente Abortando a criança inexistente Inexistente 5 dos abortos sendo fatais Funcionárias Foram transferidas principalmente para andares mais altos do edifício E depois para outros edifícios E eventualmente Foram completamente removidas dos edifícios de monte O sigilo crítico do projeto War Rider fez necessário Fez necessário o sigilo sobre os remanescentes Demissões resultando em injustiças Perceptíveis para várias partes demitidas A senhora Tashow conseguiu Obter um ato de liberdade de informação através da corte Fornecendo assim informações melhores E rodeando as áreas de sigilo mais relevantes do projeto E transpirgar a cara Entendi foi nada irmão Não preste atenção Caralho mano Ah voltei para cá né Tudo bem O cara ainda está nessa de cair Esse cara ainda está Esse leque ainda está atrasado Está atrasado no tempo esse cara aí Estou muito patético Mas só olhar para cima né Daquele por diante Será que o quarto é grande? Será? O negócio é grande? Será? Você está maluco? Como é que a gente vai procurar algo assim? Como é que a gente vai procurar algo assim? Temos um grandão mano O que a gente vai fazer aqui? Vou achar um objeto agora Caralho Ai caramba irmão Olha o louco velho Totalmente patérico Olha o louco Olha o louco Olha o louco Olha o louco Totalmente magrão mano Olha o louco Você é queimado viu? Hahaha Ai vou sair Eu vou sair Toma filho Toma Pare de um cara Meu Deus é mais forte Meu Deus é mais forte É É É É É Ai meu filho Acaba vou caí lá aqui Acaba vou caí lá Caralho Gás Tóxico Gás Tóxico Gás Tóxico Quarto de máquinas aqui mano, negócio de fá, fábrica de máquinas aqui fio, não não, o que você vai achar aqui pô, tá maluco Não vai procurar uma coisa aqui velho Achei que o cara tava aqui na minha frente mano, tá Igreja, igreja do Padre Marte, aqui o cara falava, malucão Trecho das gravações do Dr. Bruce Newhouse Empregado do hospital Mount Massive de 1958 a 1965 Padre Clark Longe de mim mentir para o nome de Deus Então deixe-me dizer ao menos que farei o possível pessoalmente para melhorar a segurança das suas condições de trabalho Eu e o resto da equipe realmente apreciamos tudo que você faz pelos nossos pacientes E se o senhor se sentir ameaçado por qualquer um deles em particular Especialmente informe-nos e podemos aumentar a restrição química Ou recorrer a um procedimento calmante com a lobotomia ou algo a se limar Não subestime a importância de seus sermões para com os nossos pacientes Considerando principalmente a profundidade e a natureza cáutica da hipnoterapia Nossos pacientes precisam dos fundamentos de Deus e da família Onde todos os nossos pobres pacientes tem uma família em que se apoiar Então o fardo e o apoio são seus Todos nós dependemos de sua fé e de seus esforços Dr. Newhouse É completamente lá que cara Met возвращ a cara Eita de Maio de novecentos É um Com a história porản de波 Exit Exit cara se você esquadro do bar de matemã marco será que eu tenho que mover um objeto ai cara fala alto pra carai bora filho bora meu garoto vocês conseguem vai sobe meu garoto a bateria para carregar aqui ou nem né deixa eu falar e talvez eu preciso e rapaz a sombra mano é a sombra um Ah mas nunca outra que a outra oi 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 O que você está fazendo? A rádio Não consigo pular A gravidade está contra mim Ai 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 Morri Não acredito Eu acho que é teser mortos Aaaaaah 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 Caralho Voltou até bateria filha Olha lá Na época eu estava explorando né A bateria ai tipo voltou A exploração toda Eu não explorei Acabei de explorar Aaaaaah 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 Aqui ó Bora Masmorra 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 O que a gente está vindo essa fora meu irmão? Abre Passa pela janela Quebrador que tem nada não ó ó ó é que é é fala que tinha tá aberto caramba filho ou louco irmão louco irmão não sou seu não filho ah ai caralho percorro assim Como tem pra... Se sai da... Se sai da... Se sai da... Se sai da... Minha de mecha... Não quero... Não... Não... Não quero... Não, não... Machuca, eu vou... Machuca, eu vou... Pensa rápido... Aaaaaaah... Conseguiu dobrar... Conseguiu dobrar, filho... Puxeleque, carai... Puxeleque... Depois que isso dá... Lado nenhum... Bora, garoto... Tá longeão, mano... Boa, filho... Boa... Aí, ó... Pronto, conseguimos... Olha pra ele... Olha pra ele... Olha pra ele... Vai, mano... Deixa o cara, seu merda... Deixa o cara, filho... Deixa o cara, filho... Deixa o cara, filho... Deixa eu deixar você ver... Não... Essa indecência aí... Tá maluco... Oh, oh, oh... Que nojo... Caramba... Deixa você sair... Caramba, filho... Vou deixar... Vou aproveitar aqui... Vocês assistiram aqui... Que eu vou... Eu vou de base aqui, viu, galera... Tamo junto aí, próximo episódio aí... Esse foi o dois... Vamos pro próximo... O episódio vai sair o três... Tamo junto aí... Bom domingo pra vocês... Tamo junto aí... Tchau... Domingo que é seu vídeo... Vai ser domingo...